Ave Cristo, capítulo 6, parte C, Solidão e Reajuste O viúvo de Helena ouviu a rogativa, mudo e emocionado, comovendo-se com a doce confiança dos filhos que a repetiam, palavra por palavra. Era o seu primeiro contato com alguma lembrança do Cristo que nunca pudera compreender. Diante daquele quadro, constituído por um velhinho que nada mais esperava do mundo senão a paz do túmulo, e por duas crianças que se achavam investidas o direito de tudo aguardarem da terra, identificados na mesma vibração de alegria e de fé, não pôde impedir que o pranto lhe umedecesse os olhos. Ouviu com respeito inexcedível todos os apontamentos do hóspede. E quando Enio se despediu atencioso, rogou-lhe que não lhe esquecesse os filhos. Blandina e Celso eram cristãos fervorosos, e ele na posição de pai não lhe contrariaria os sentimentos. A enferma fitou-o jubilosa. Inespremível serenidade envolveu a casa naquela noite inesquecível, como se houver absorvido o delicioso calmante. A menina adormeceu tranquilamente. Tassiano, por sua vez, entregou-se ao sono pesado e sem sonhos. Ao amanhecer do dia seguinte, contudo, acordou com indefinível tristeza a turbar-lhe o íntimo. Recordou que a filha, na véspera, assumira compromisso moral com a nova fé. E por isso, sozinho, procurou a imagem de Sibili, existente num oratório particular anexo ao quarto de Blandina. Pela primeira vez, depois de muitos anos, repetiu a sós consigo mesmo a sua rogativa habitual à grande mãe. Nunca se vira imerso em tamanho frio espiritual. Jamais se sentira tão angustiosamente só. Guardava a impressão de que ele era o único oficiante vivo num templo de deuses mortos. Ainda assim, não renunciaria à fé pura da infância. Amaria Sibili, cultuaria Baco e esperaria por Júpiter, o grande senhor. Não podia modificar-se. Orou em lágrimas e, depois de abraçar os filhos, dirigiu-se para o circo, onde prepararia o carro de sua propriedade para as corridas da tarde. Mais tarde, voltou ao lar para a leve refeição e, não obstante registrar os padecimentos de Blandina, singularmente agravados, tornou a cidade para o grande prédio. No lineado crepúsculo, o local regurgitava de gente. Liteiras enfileiradas davam notícia da expressão aristocrática da festa. Bigas e quadrigas desfilavam à pressa aqui e ali. Músicos disfarçados em faunos tangiam cítaras e trompas, alaúdes e pandeiros, animando a turba que não se fatigava na reprodução de urros selvagens. Cortesãs, admiravelmente trajadas e bacantes, recendendo aromas perturbadores, matronas e virgens de Roma e das galhas, exaltadas e seminuas, gritavam os nomes dos favoritos. Tassiano contava com a simpatia geral. Tão logo formou na linha inicial da competição, viu-se aclamado por centenas de vozes, que partiam não somente do povo, mas também das galerias de honra, onde se acomodava o proprietor com seu vasto secto vistoso e farfalhudo. Naquele dia, contudo, o predileto da multidão parecia surdo e indiferente. De pensamento voltado para a filha bem-amada, a debater-se com a morte, não esboçou o mínimo gesto de reconhecimento na direção da massa que o saudava delirantemente. Ao sinal de largada, afrouxou as douradas rédeas e os cavalos fogosos dispararam. O candidato à vitória, porém, não se sentiu seguro como de outras vezes. Depois de alguns instantes de galope desenfreado, notou que a cabeça como se desequilibrara nos ombros. Esforçou-se para retomar o comando da biga a desvairar-se, veloz, mas turvou-se-lhe a visão repentinamente. Depois de escutar os gritos da massa frenética, guardando a impressão de que um vazio lhe formara no cérebro, e incapaz de controlar-se, inclinou-se para a frente, apoiando-se nas bordas do carro sem domínio. Os animais, contudo, plenamente desarvorados, atiraram o veículo contra a enorme coluna de um dos arcos ornamentais da pista, convertendo-o em pedaços. Colhido então de imprevisto, Tassiano sofreu tremenda queda, indo arrojar-se de encontro aos ferros retorcidos que lhe feriram o frontal, ofendendo-lhe seriamente os olhos. Ante a gritaria da multidão, alguns servidores dos jogos públicos depressa o socorreram, retirando-o em sangue. O valoroso campeão achava-se desacordado. E enquanto dois prestimosos escravos o reconduziam cuidadosamente de retorno à casa, as mesmas vozes que antes o aplaudiam apupavam-se agora com litérios e ingratas observações. Os jogadores que haviam perdido importantes apostas voltavam-se desapontados contra o ídolo da véspera. O patrício, ainda incapaz de raciocinar, embora já pudesse gemer, foi colocado no leito sob o angustiado olhar de Quinto Celso. O rapaz esmerou-se por ocultar o acontecimento doloroso à blandina e prestou ao pai adotivo os serviços assistenciais ao seu alcance. Reconhecendo-se, porém, infinitamente só para resolver por conta própria, valeu-se do cavalo que costumava servi-lo e correu ao abrigo dos cristãos. O velho Enio ouviu-lhe as notícias compadecidamente. Recambiou o Celso ao lar e tomou um carro para acudir o ferido. Em pouco tempo, assumia a direção da casinha do Bokski por força das circunstâncias. Transportou consigo os linguentes curativos de que podia dispor e, munido de panos de linho, começou a limpar as escoriações que ainda sangravam. Mas, tomado de penosas apreensões, verificou que Tassiano estava cego. O orgulhoso patrício, que a vida parecia castigar paulatinamente, despojando-o de todos os privilégios que o faziam temido e respeitado, via-se agora dilacerado no próprio corpo. Nunca mais tornaria as competições da arena e difícil lhe seria conseguir trabalho e sustentar-se com o esforço das próprias mãos. Enquanto meditava, reparou que o ferido recuperava integralmente a razão. Recrucediam-lhe os gemidos abafados. O velhinho dirigiu-lhe algumas palavras, encorajadoras, explicando que as esquimoses se achavam devidamente medicadas. Reconhecendo o benfeitor, Tassiano agradeceu e pediu que a luz se fizesse, pois se sentia incomodado, aflito naquela escuridão. O manto da noite realmente havia caído sobre aquele dia, infortunado, mas no quarto duas tochas ardiam brilhantes. — Senhor — disse o ancião profundamente pesaroso — a câmara está iluminada. Entretanto, os vossos olhos... A frase perdeu-se retecenciosas no ar. Indescritível pavor assomou ao semblante do ferido. O filho de Varro levou as mãos à cabeça e compreendeu a extensão do desastre. Enio e Celso, que o seguiam, ansiosos, acreditaram que o infortunado romano exploderia numa crise de exasperação e dor. Mas o viúvo de Helena aquietara-se incompreensivelmente. Das órbitas apagadas e sanguinolentas, grossas lágrimas rebentaram abundantes, como se devesse dar informações de si mesmo ao filho e ao amigo, exclamou em voz comovedora. — Estou cego, mas os deuses concedem-me ainda a graça de chorar. Em seguida, Tatiante e Trópico dirigiu-se à câmara de Blandina, pedindo a Enio que, antes de entrar, deixasse o quarto em sombra. Aproximou-se da filha, afagando-lhe os cabelos. A enferma deu-lhe notícias das dores que a atormentavam, e no supremo esforço o pai consolou-a, rogando desculpas por haver tardado tanto. Velado pelas trevas, descreveu-lhe a festa da tarde. Contou-lhe que centenas de mulheres haviam mostrado trajes originais de grande beleza. O espetáculo fora magnífico. Imaginou surpreendentes novidades para encanto da enferma, que se habituaram a receber-lhe as narrações do regozijo público. Blandina osculou-lhe as mãos, declarou alegrar-se com a presença de Pudens e acomodou-se tranquila. O ancião e Celso acompanharam a cena comovidíssimos. A força moral de Tassiano impressionava-os. E noite a noite, como se estivesse regressando das funções no circo, o genitor abraçava filhinhas escuras, com ela conversando longamente, de modo a sustentar-lhe a impressão de que tudo lhe escorria em clima de paz e segurança. A situação dolorosa prolongou-se por uns quinze dias de preocupações e amarguras. Nenhum amigo de outro tempo apareceu sequer. Nenhum administrador da arena se lembrou da gentileza de uma visita. Somente o velho Pudens alimentou firme a amizade que passara a consagrar-lhes. Aliando-se ao jovem Quinto Celso, qual se fossem velhos amigos, providenciavam juntos a solução de todas as necessidades domésticas, aliviando o Tassiano tanto quanto lhes era possível. O rapaz devotou-se ao pai adotivo com admirável carinho. Substituía-o em todas as atividades caseiras. Lia-lhe os livros prediletos, descrevia-lhe a paisagem, rodeava-o de ternura. Com assentimento do chefe da casa, Enio passou a dormir na residência singela, atento à posição de blandina, que reclamava assistência cuidadosa. Aquela flor de bondade e meiguice emurchecia lentamente ao sopro da morte. Com efeito, numa noite fria e nublada, piorou de repente. O ancião compreendeu que o fim havia chegado e rogou que Tassiano viesse rápido abraçar a filha para que lhe não faltasse o conforto da presença paterna à hora extrema. Tassiano, depois que ficara cego, julgou não sofreria tanto com a perda de blandina, cuja afeição lhe constituía inapreciável tesouro. E pensava, não seria mais justo alegrar-se por vê-la exonerada do encargo de suportar-lhe as provas rudes? Por que conservá-la presa a um inválido? Como rejubilar-se na expectativa de senti-la escravizada à pobreza e à miséria? Contudo, aquele apelo, dentro da noite alta, tivera sobre ele o efeito de uma apunhalada mortal. Acudiu aflito, cambaleante. Sentou-se no leito humilde e, auxiliado porênio, acariciou-a agonizante, que não mais lhe ouvia as palavras de amor e chamamento. Apertou-a de encontro ao peito, qual se desejasse prendê-la ao próprio corpo, mas, como se apenas lhe esperasse o calor reconfortante, blandina repousou, enfim, com a placidez de um anjo que adormece. Desesperado, o filho de Varro gritou, desconsolado, desferindo amargas lamentações que se perdiam no seio da noite. No dia seguinte, sob o patrocínio de pudens, os funerais foram efetuados como a jovem desejara. O infortunado genitor, apoiando-se agora no filho adotivo, não obstante em desacordo íntimo com os cristãos, acompanhou os despojos da jovem e permaneceu nas dependências da igreja, sem coragem de voltar à antiga casinha. Agarrado à memória da filha, mandou fazer uma lápide de mármore, da qual se destacavam, em alto relevo, dois corações entrelaçados, com inscrição Blandina vive. Amparado por Celso, ele mesmo quis ajudar a colocação da lembrança sobre o túmulo singelo e, ao término do serviço, tateou a legenda expressiva, fez o gesto de quem se abraçava ao sepulcro e, em seguida, suplicou ajoelhado. Blandina, filha querida, de onde estiveres, se de novo a minha luz, estrela, acende teus raios para que eu possa caminhar. Estou só na terra. Se outra vida existe, além da campa fria que te guarda implacável, compadece-te de mim. Não permitas que a treva me envolva. Muitos vi partir para o estranho labirinto da morte. Nunca, entretanto, senti tamanha sensação de abandono. Filha abençoada, não me deixes jamais. Livra-me do mal. Ensina-me a resistir contra os monstros da inconformação e do desânimo. Mostra-me a bendita claridade da fé. Se erros tenho cometido sob essa escura inspiração da vaidade e do orgulho, ajuda-me a encontrar a verdade. Adotaste uma crença para a qual não me preparei. Escolheste um caminho diferente do nosso. Todavia, filha inovidável, não poderias enganar-te. Se encontraste o mestre que esperavas, renova-me o coração para que me coloque também ao encontro dele. Não conheço os deuses em cuja existência ainda creio, mas tive a felicidade de conhecerte e em ti confio infinitamente. Ampara-me. Soergue minha alma abatida. Volta, blandina. Não vês agora que teu pai está cego? Enquanto permanecias no mundo, tive a presunção de guiar-te. Hoje, porém, sou um mendigo de teu arrimo. Filha bem-amada, vive comigo para sempre. Calou-se a voz dele na estreita necrópole, abafada por um temporal de lágrimas. Foi então que Celso o recolheu nos braços amorosos, beijou-o com indizível carinho e falou confiante. Meu pai, o senhor nunca estará sozinho. Amparando-se nele, Tassiano, esmagado de dor, afastou-se da cripta, trêmulo e hesitante. Não longe, pequena assembleia entoava hinos cristãos, nas preces vespertina. O desventurado cego, apesar de haver encontrado ali o espontâneo acolhimento dos aprendizes do evangelho, reconhecia que a sua existência não podia encerrar-se naquele santuário de princípios diversos dos dele e concluiu que o destino inoxorável o convidava a caminhar.